Olá, tudo bem? O que você estava fazendo aos 17 anos? Às vezes, você mesmo pode ter 17 anos ou menos. A verdade é que as possibilidades são imensas. Você poderia estar estudando, trabalhando, desenvolvendo a sua vida pessoal. Não há limites para as oportunidades. Mas essa realidade para um jovem chamado Hendrick, ao invés de passar a adolescência pensando, está jogando muita bola. E o cara muito novo se tornou a peça fundamental para o Palmeiras ganhar o título brasileiro. Hendrick, com sua força física de touro e mentalidade incrível, surpreendeu todos, tornando líder do Brasileirão. E por isso, o Real Madrid não perdeu tempo e já comprou Hendrick. Apesar das críticas iniciais, Hendrick se destaca com números impressionantes em comparação a outros talentos jovens. Ele já superou em gols, aos 17 anos, ícones como Neymar e Vinícius Júnior. O cara realmente é um novo. O Real Madrid planeja a chegada de Hendrick com muito entusiasmo. Com um projeto de carreira elaborado, a expectativa é que ele se adapte graduativamente. E ele já vai entrar com a moral, já participando da equipe principal, sem necessidade de passar pelo estágio do Real Madrid. O contrato já prevê um bônus por metas alcançadas, evidenciando a confiança da equipe merengue no seu potencial. Hendrick, com apenas 17 anos, surpreende e supera todas as expectativas, já conquistando muito novo seu espaço no cenário do futebol brasileiro. E o seu sucesso no Palmeiras levou a uma oportunidade única no Real Madrid, mostrando que os caras lá já estão com uma expectativa muito alta em cima do Hendrick. É isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui, fui. Valeu. Forte abraço. E aí E aí E aí Obrigado.